Primeira coisa... Vou mostrar um caso aqui de um paciente homem, né? Ele chegou com bem baixa estima lá no meu consultório. Olha só a postura dele. Então, observe que não só a estética, a gente fez um trabalho de fortalecimento abdominal. Então, o abdômen sustenta as vísceras e dá esse aspecto, né? Que a barriga desapareceu. E como ele tem uma parede abdominal fraca, isso prejudica a coluna também. Então, você vê na hora que eu fiz um fortalecimento de parede abdominal, a reabitação postural que ele obteve. É que nem o Joãozinho, ele foi lá, né? Por causa de fazer um trabalho fisioterápico, né? O próximo carnaval já está bíceps. Eu espero. Vai sair do sul, né? No caso do Joãozinho, por exemplo, foi uma área, uma lesão central. E ele é uma pessoa muito para cima. Isso daí ajuda muito a parte de espiritualidade da pessoa. É verdade, é verdade. Quanto mais revoltada a pessoa, maior a espacidade que ela tem. Se ela procurar relaxar, aceitar o quadro dela, ela tem uma recuperação mais fácil. Então, ajuda. Agora, o que que acontece? Tem algumas áreas que foram lesadas, que é uma área mais difícil de voltar. Geralmente o braço, a mão, que representa maior. Maior representação na área cortical. Mas a musculatura que já tem, que ele tem uma perda de força, uma diminuição de força. Nossa, a recuperação é fantástica. Você potencializa muito, entendeu? E a mão, doutor Dallamari, é a área mais lobre do corpo. É a área mais lobre. A área mais difícil. Mais difícil. É o que difere o homem do animal, os movimentos da mão. Não, porque o engraçado, porque você tem no cérebro a representação no corte cerebral, quanto mais complexo o movimento, maior a representação. Então, por exemplo, a área da perna é menor do que a área do polegar. Incrível, né? Então, o que que acontece? Você é uma lesão, fatalmente você atinge primeiro a mão e o braço, entendeu? A perna, você já tem, é uma representação menor no corte. Então, exige, são mais neurônios para trabalhar naqueles movimentos. Já pensou, uma pessoa que faz equibana, faz origami, não é isso? São movimentos delicados. É uma área nobre. Muito nobre. Então, não é bem assim. Agora, o que que você melhora nele? Evita a embolia, você trabalha numa drenagem nele, evitando a estase venosa, entendeu? Melhora o débito cardíaco. Então, ele, porque geralmente, se ele não está fazendo muito movimento, pela dificuldade da musculatura, já pode acumular ali, o retorno venoso é deficiente. Então, você estimulando aquela musculatura, você está prevenindo. É como se ele estivesse fazendo exercício, subir escada, descer escada, andar 2 quilômetros, 40 quilômetros. E você acha que isso daí seria um método de prevenção também para certos doenças? Com certeza, prevenção. A geriatria, antigamente, costumava se tratar a partir de 60 anos. Hoje em dia, a pessoa nasce, ela já pode se submeter a um tratamento geriátrico, porque ela já vai sofrendo um declínio, entendeu? As células já param, não tem a mesma multiplicação que tinha. Então, hoje, a medicina vê a parte geriátrica voltada já na pediatria. Está entendendo? Você já pode começar a tratar isso. Tudo é preventivo. Antigamente, na antiguidade, o ancião tinha 25 anos. Mas ela estava com 25 anos. A média de vida era 18 anos. Nessa degeneração. Com certeza, com certeza. Então, o ancião era 25 anos. Você vê, séculos passados, a pessoa tinha uma imagem de vida de 40, 50 anos. Hoje, nós temos capacidade de chegar aos 130 anos. É incrível. Dependendo das nossas emoções, não é isso? E o DNA que vem e tudo. Então, a gente tem que criar métodos que facilitem a vida da pessoa. A estimulação russa veio preencher uma lacuna. Ou seja, a pessoa tinha o tratamento da celulite, tinha o tratamento da plástica, certo? Gordura localizada, obesidade. E a flacidez? Ou você estava sentenciado a ficar numa academia direto, competindo com garotas de 18 anos, que a pessoa também não se sente bem, porque está todo mundo malhado, cheio de fibra branca, hipertrofiado. Se você chega com 35, 40 anos, já há uma atrofia dessa fibra branca. Então, por mais que você malhe, seu corpo não define. Então, as pessoas sentem diferença. Se você com 40 anos tem essa diferença, imagina a pessoa com 70. É mesmo. Ela sente, porra, então ela está o como? Ela não vai fazer? Não é estimulação, não. Ela está lá, é um trabalho para ela individualizado, que ela vai ter o mesmo resultado, a mesma resistência. E eu vou te falar uma coisa, hein? Tem salvado muitos casamentos. É mesmo? A mulher relata no meu consultório que o marido já passou a observar mais, que o marido quer que ela renove a série, que ela continue com a série, entendeu? Paga a série para a mulher. É lógico, mas é isso, tem que pagar mesmo. E se o marido se tocar, ela renove o marido, né? Exatamente, é isso que eu falo. Como é que seu marido melhorou, tocou de marido? É assim que é assim. Se o marido também não entrou. Não, o marido já começa a entrar. Porque hoje em dia já não tem aquilo, né, que o homem só precisa ter bolso e a mulher tem que ter corpo. Não existe isso. Os dois hoje competem juntos. Mas acho que a academia, quer dizer, tem o prazer também de queimar na academia. Agora, o problema na academia é que você, se você começa a fazer musculação e você para, e uma semana aquilo atrofiza. Aí, olha, ela falou o que eu queria falar. Então, eu acho assim que ir para uma academia no prazer é uma coisa. E você ir para a academia com aquela tortura de três horas, na necessidade, é que eu vi que isso é o máximo, né? Você fala assim, musculação, musculação, musculação trabalha a fibra branca que define? Eu falo para você, não trabalha. Aí você vai falar, mas tem gente que faz musculação definida. Ela ocupa o lugar da fibra branca pelo inchaço e edema, que vai fazendo na vermelha e ocupa. Aí parece que está definido. Basta a pessoa parar dois meses e ela já está despentando e tal, ele vem. Então, é isso que eu falo, não é um trabalho fisiológico. Entendeu? Bom, doutor Arnaldo, muito obrigada a todos os participantes. Eu quero aqui recomendar, eu mesmo, a sua usuária da estimulação russa. Você também poderia ficar aí. É, mas eu sou até lá, é. Pode, né? Mas hoje não é o seu avanço. Eu sou valida. Ah, tá ótimo. Então, mas o telefone é 262-4242, né? É lá no edifício De Paoli. De Paoli, na Barra. Na cidade, né? E também tem na Barra. Tem na Barra, Leblon e Litterone. Ah, então tá. Então, vocês liguem para o 262-4242 para se prepararem para o verão, né? Obrigada, Márcia Pinheiro, doutor Arnaldo Belamari, Joãozinho 30 e doutora Ranta Calixto. E aí E aí